Separe, reutilize, recicle, orgânico. A reciclagem do material orgânico chama-se compostagem e gera o humus, um adubo natural. Separe os restos de alimentos, cascas de legumes, frutas e vegetais, também folhas e galhos das podas. Separe o lixo orgânico em sacolas biodegradáveis e descarte na lixeira de material orgânico na cor marrom. Você pode optar por destinar o lixo orgânico da cozinha para uma composteira doméstica ou comunitária. A campanha Separe, Reutilize, Recicle é uma parceria entre Vale Verdejante e Bambu Regional.